Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou iniciar para vocês um curso completo de inglês e grátis que eu chamei de Como Aprender Inglês. Eu fiz esse curso, aliás, eu estou fazendo esse curso porque eu fiz uma enquete no meu blog há um tempo atrás, o blog betoferreirainglês.blogspot.com E nessa enquete eu perguntava o que era mais difícil para as pessoas que estavam estudando inglês. Se era falar inglês, se era entender o inglês falado, se era escrever ou se era ler inglês. E todos os votos, todas as pessoas que votaram, responderam que era mais difícil entender inglês, ou seja, entender o inglês falado, entender quando alguém fala com elas em inglês, ou assistindo um filme em inglês, ouvindo música em inglês. E eu percebi que a maior parte dos materiais que existem na internet para quem está aprendendo inglês, para quem está estudando inglês, são materiais voltados para falar inglês. Então é sempre material relacionado à pronúncia, material relacionado à conversação. Mesmo no meu canal você encontra mais material dessa forma, como por exemplo, frases em inglês, palavras em inglês, e coisas desse tipo. Vocabulário e pronúncia é o que você mais encontra, e gramática também, em todos os cursos de inglês que tem por aí. E até eu mesmo estava caminhando meio que por esse caminho, apesar de eu também tratar bastante a questão do listening, né? Eu sempre falo, sempre falei, desde os meus primeiros vídeos, que o listening é o mais importante para quem deseja aprender inglês. Então, tentando sanar essa necessidade, eu decidi criar esse curso para ajudar vocês, e esse é um curso que vai começar priorizando exatamente isso, priorizando o listening. Então, como as pessoas sempre dizem que o mais difícil é entender quando elas ouvem o inglês, então a gente tem que parar de tentar ensinar tanto elas a falar, e sim ensiná-las a ouvir. Por quê? Porque quando você aprende a ouvir inglês, quando você aprende a entender o inglês, você vai falar naturalmente. Você sabendo entender o americano ou o britânico falar com você, você vai ser capaz de falar com ele também, de responder a ele. No caso do meu canal, os vídeos são sempre baseados no sotaque americano. Então, aqui a gente estuda inglês com o sotaque americano, ok? Então, deixa eu falar um pouco para você de como eu organizei o meu curso. O meu curso vai começar da seguinte forma. Apesar de ser um curso que está focado no listening, ou seja, nosso interesse maior aqui é aprender a ouvir inglês, eu preciso dar um pouquinho de vocabulário no começo para aquelas pessoas que ainda não têm muito contato com o idioma, né? Então, se chega uma pessoa que nunca estudou inglês, para estudar inglês aqui no meu canal, ela não tem nenhuma base ainda, então ela precisa pelo menos de um vocabulário essencial. E esse, para mim, é o primeiro passo para aprender qualquer idioma, é adquirir um vocabulário essencial para que aí sim você comece, então, o estudo, o estudo verdadeiro, o estudo profundo, que é o listening. Mas o vocabulário essencial, ele é necessário por quê? Porque você não pode começar a ouvir sem saber nada antes, sem ter nenhuma base antes. Mas então é um vocabulário bem essencial mesmo. O que nós vamos ver nesse vocabulário essencial? Vai ser os artigos, preposições, os auxiliares, no caso, o inglês é uma língua que usa auxiliares, então a gente vai ver apenas isso, tá? Então, artigos, preposições, auxiliares, vamos ver também os verbos principais, alguns, não todos. Nessa primeira sessão, vai ser só alguns verbos, os mais utilizados. Então, é um vocabulário bem pequeno, que é o nosso vocabulário essencial, que é como dizer o, a, do, da, para, preposições e artigos, e os auxiliares, né? Como o que põe a frase no futuro, põe a frase no passado, né? Fugindo o máximo possível da gramática, tá? Não é a nossa intenção, é só a intenção de conhecer mesmo a forma escrita e falada dessas palavras, para que a gente possa, então, começar o estudo do listening. Então, vamos fazer isso. O primeiro vai ser o vocabulário essencial, que é o primeiro módulo do nosso curso. E aí, depois, a gente parte, então, para o listening, de fato, para um estudo aprofundado dos sons em inglês, e de como esses sons se juntam, como entender realmente o inglês, a comunicação falada, que é o mais importante. Então, nesse curso, quando nós passarmos, então, a estudar o listening, nós vamos ouvir muito, nós vamos trabalhar muito com o ouvir. Então, eu não vou cobrar de quem estiver fazendo esse curso, não vou nem sugerir para quem estiver fazendo esse curso, que a pessoa tente pronunciar. Eu acho que, nesse momento, você não tem que pensar em pronúncia, você não tem que pensar em velocidade de fala, você não tem que pensar em nada disso. Você tem que pensar somente em ouvir. Aí, o falar vai ser consequência do ouvir. Então, você vai estudar como se juntam os sons em inglês, você vai estudar como os sons se organizam, e você vai estudar como entender vídeos e músicas em inglês. Eu vou te dar todas as chaves para você conseguir abrir essas portas do seu entendimento aí. E aí, você vai só praticar o listening mesmo. Eu vou te sugerir vários áudios, vários materiais bons que estão aí na internet para você praticar, em inglês, com nativos falando. E você vai, então, praticar bastante isso. Então, fica esse período praticando. Você vai decidir o período certo para você. O vídeo vai estar aqui no meu canal, para você estudar ele quantas vezes você quiser. E quando você achar que já está pronto para passar para o terceiro módulo, aí você vai entrar, então, novamente, em um módulo de vocabulário. No terceiro módulo, nós vamos ver o vocabulário médio. Então, lembra, o primeiro módulo, qual foi? Vocabulário essencial. A gente estudou nesse primeiro módulo artigos, preposições, auxiliares e alguns verbos. No vocabulário médio, a gente vai passar a estudar maior quantidade de verbos, tá? E algumas expressões próprias do inglês. Expressões que não têm significado sendo traduzidas ao pé da letra. Que você precisa aprender pronto mesmo. Que você precisa aprender o sentido deles já logo de cara. Então, esse é o vocabulário que eu chamo de vocabulário médio. Phrasal verbs, alguns phrasal verbs. E algumas expressões idiomáticas do idioma inglês e verbos, ok? Depois disso, nós vamos para o quarto módulo. Aí, no quarto módulo, o que a gente faz? Listening de novo. Então, a gente pega o vocabulário só para ter a base e depois vamos para o listening. Nesse listening, então, a gente começa um pouco a dificultar um pouco mais, né? A gente vai ouvir algum material um pouquinho mais avançado. Vamos nos esforçar para compreender. E lembrando vocês que o listening que eu sugiro no meu canal, na minha metodologia de aprendizado, é um listening sem legenda, tá? É um listening sem legenda em inglês e sem legenda em português. Porque eu acredito que assistir um filme com legenda não é praticar listening, é praticar reading. Ou seja, você está lendo e não praticando seus ouvidos, não treinando seus ouvidos. Então, nesse quarto módulo, a gente pratica um listening um pouco mais avançado. Eu vou também sugerir para vocês os materiais, os materiais que eu considero próprios para essa fase. E aí, então, a gente vai praticar até o momento que você achar, como sempre você é que está se julgando, tá? Você é que vai determinar se já é hora de ir para o módulo seguinte ou não. Eu vou postar ou procurar postar um vídeo por semana, um módulo por semana. Mas aí, se você achar que já pode ir para o outro módulo, você vai, então, já começa a estudar. O que eu te aconselho é não ter pressa. Aliás, não ter pressa é o jeito de aprender mais rápido. Por quê? Porque quando você aprende bem o pouco que você sabe, você consegue dominar isso. Tem muita gente que, na pressa de aprender, aprende muito. Então, o cara aprende muito, tem muito vocabulário, tem, assim, muitas frases prontas em mente. O cara sabe tudo, mas na hora de falar não sabe nada. Por quê? Porque esse conhecimento dele é só teórico, ele não se aprofunda nisso. Não é um conhecimento que funcione na prática. Para o seu conhecimento funcionar, ele tem que ser... Ele tem que estar na sua essência. Ele tem que estar à disposição de você para o uso. Ele tem que ser automatizado. Você não automatiza quando você está estudando uma coisa aqui, depois abandona, vai estudar outra ali, abandona, vai estudar outra ali, abandona. Não. Você tem que pegar os módulos que eu for passando e estudar com precisão cada módulo, com vontade mesmo, para que você possa absorver bastante o conteúdo e estar apto a reconhecer, principalmente, os sons. Você pode ver que nós já estamos aqui falando sobre o quarto módulo desse meu curso e não foi falado nenhuma vez sobre falar inglês, né? Nem sobre pronúncia, nem sobre gramática. Por quê? Porque tudo isso é resultado. A gente vai estar focando no meu curso aquilo que o pessoal falou lá no meu blog que é mais difícil para eles, que é ouvir e entender inglês. Ok? Quinto módulo vai ser o vocabulário avançado. Então, no quinto módulo, nós vamos estudar já expressões prontas em inglês com uma estrutura bem mais complexa, com uma estrutura avançada de fato, tá? E vocês vão ver, assim, que nesse ponto vocês já vão estar com a compreensão bem mais ampla do inglês falado, do inglês que vocês ouvem e bem mais prontos para chegar no momento de conversar, no momento de falar. No começo, eu acho que não é importante pensar nisso. Ok? Quinto módulo, então, vocabulário avançado. Sexto módulo, listening. A gente fez o vocabulário avançado. Agora, a gente precisa reconhecer esse vocabulário avançado na conversação, na prática. Então, aí a gente volta para o nosso listening. Vocês podem ver que toda amarração do meu curso é listening. Listening, listening, listening. Porque isso é o mais importante. Passado, então, o sexto módulo, que eu também vou trazer dicas para vocês de como entender melhor, de como ouvir. E vou indicar material para vocês praticarem e tudo. Quando você achar que está pronto, você vai, então, para o sétimo módulo. Aí, no sétimo módulo, finalmente a gente começa a trabalhar o speaking. A gente vai, então, começar a trabalhar a conversação em inglês. Bom, então, essa é a minha proposta. São sete módulos, pelo menos nessa primeira temporada. E cada um desses módulos está mais focado para o listening. Então, a gente tem lá o primeiro módulo, vocabulário essencial. Você vai aprender só artigos, preposições, auxiliares e alguns verbos. Depois disso, você já vai para o listening para reconhecer esses mesmos artigos, preposições, auxiliares e verbos dentro das conversações. Pelo ouvido. Depois, vamos para o terceiro módulo, que é um vocabulário médio, onde já começa um vocabulário um pouco mais amplo. Depois, listening para poder aprender a reconhecer esse vocabulário médio dentro das conversações. Quinto, vocabulário avançado. Depois, no sexto, listening para a gente poder compreender esse vocabulário avançado pelo ouvido. E no sétimo, a gente começa a trabalhar a conversação. A gente começa a trabalhar você falando, não somente mais ouvindo e entendendo. Então, essa é a proposta, tá, pessoal? Vale lembrar aqui que nós temos dois ouvidos e uma boca. Ou seja, nós temos que ouvir mais do que falamos. E o aprendizado do idioma, na verdade, eu acredito que ele tem uma metodologia errada aqui no Brasil, exatamente porque ele parte do princípio de falar e não de ouvir. E o listening é uma habilidade muito marginalizada dentro dos cursos. Você pratica com o listening, com o livro, lendo junto. Quer dizer, somente fica... Tem que fazer uma escolha entre a leitura e entre a audição. Ela sempre vai optar pela leitura porque é mais fácil. Então, nós vamos aqui fazer um processo diferente. Se você quer seguir esse método que eu estabeleci aqui para o meu aprendizado e que deu certo para mim, você vai, então, começar a acompanhar todos os módulos que eu for postando aqui. Como eu disse, eu vou tentar postar um por semana e você vai avançando de acordo com o seu parecer, com o seu próprio julgamento, com a sua vontade. Ok? Bom, avise os amigos a respeito desse curso, né, para que a gente possa ter aí um bom retorno, para que a gente possa ter bastante visualizações. O curso é totalmente grátis para vocês. Nunca vai ser cobrado. Eu nunca vou pôr nenhum vídeo aqui no YouTube para cobrar, para cobrar nenhum centavo de vocês, tá? Então, vamos tentar difundir bastante esse curso que vai ajudar muita gente a aprender, né? E aprender do modo certo. Aprender ouvindo, né? Aprender inglês pelo ouvido. Ok? Bom, então, essa é a introdução acerca do curso. Acho que está bem explicado como vai funcionar. Curta o vídeo. Favorite para ficar aí já salvo para você o link. E é isso aí, pessoal. Até o primeiro módulo, a primeira aula, que vai ser semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Até lá. E aí, pessoal, beleza? Esse, então, é o segundo vídeo do curso Como Aprender Inglês. E nesse segundo vídeo, nesse segundo módulo, nós vamos estudar o vocabulário essencial. Deixando claro, pessoal, que não é meu objetivo aqui transmitir um grande vocabulário, tá? Eu só estou fazendo esse vídeo de vocabulário porque pode ser que alguma pessoa que nunca tenha estudado inglês queira nos acompanhar. Alguma pessoa que não tenha nenhuma base. Então, nesse caso, é bom passar para essa pessoa pelo menos os artigos, as preposições, os auxiliares, alguns verbos, as palavras mais usadas, vamos dizer assim, para que ela possa conseguir acompanhar o nosso raciocínio, já que esse aqui é um curso voltado para o listening. Ou seja, esse é um curso onde a gente aprende inglês, onde a gente estuda inglês, não se importando muito com a gramática, nem a priori com o falar, mas com o ouvir e entender. Porque a gente acredita que ouvindo e entendendo, a gente vai ser capaz também de falar corretamente e de dominar a gramática, a forma certa de conversar, a forma certa de formar as frases. Ok? Bom, então eu tenho essas palavras que são importantes e que eu vou passar para vocês agora nesse que eu chamo de vocabulário essencial. Vamos lá. I. I. Significa eu. You. You. Significa você. He. He. Significa ele. She. She. Ela. It. It. Ele ou ela para coisas animais. We. We. Nós. You. You. Também para o plural, vocês. They. They. Eles ou elas. You. A. Um. Usado antes de consoante. An. An. Um. Usado antes de vogal ou som de vogal. The. The. O. A. Os. As. On. On. Em. Sobre. No. Na. In. 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 Na. At. At. Em. Ao. A. Since. Since. Desde. For. For. Para. Antes. To. Before. Antes. To. To. Para. A. Until. Until. Até que. Até que. From, from, de, a partir de, by, by, por, pelo, pela, off, off, desligado, fora, of, of, do, da, About, about, sobre, a respeito de, Out, out, fora, saída, Across, across, de um lado ao outro, através, Below, below, abaixo, Above, above, acima, Over, over, sobre, por cima, Beside, beside, ao lado de, Left, left, esquerda, Time, time, tempo, Right, right, direita, certo, correto, Under, under, sobe, Do, thus, did, Could, poderia, could not ou couldn't, não poderia, Should, deveria, should not ou shouldn't, não deveria, Would, auxiliar condicional, Would not, wouldn't, will, futuro afirmativo, won't, e will not, futuro negativo, Be, ser, estar, Know, saber, See, 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 fear, Have, 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 dear, Make, make, fazer, Try, try, tentar, Do, fazer, Do, fazer, Do, fazer, Walk, 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 andar, Think, think, pensar, Say, say, dizer, Carry, 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 carregar, Bring, 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 trazer, Listen, listen, ouvir, Hear, hear, ouvir, Go, 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 ir, Agree, 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 concordar, Love, love, amar, Take, take, pegar, levar, tomar, Get, get, pegar, obter, chegar, Talk, 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 falar, conversar, Yes, yes, sim, Not, not, não, What, 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 o que, Little, little, pequeno, pouco, High, high, alto, If, if, se, Fast, 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 rápido, Low, low, baixo, Much, 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 muito, To, to, para, At least, at least, pelo menos, finalmente, Up, up, acima, However, however, contudo, entretanto, Down, down, para baixo, Up to, up to, up to, até, Good, good, bom, after, after, depois, Stop, stop, parar, come, 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 vir, Please, 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 por favor, Bad, 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 ruim, mal, belong, belong, pertencer all, all, tudo, todos are, are, ou how, how, como whose, whose, de quem when, when, quando other, other, outro like, like, como, gostar where, where, onde these, these, estes there, there, ali, acolá, lá got, got, tenho, pegou here, 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 here slow, slow, devagar close, close, perto, fechar with, with, com maybe, maybe, pode ser, talvez without, without, sem now, 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 agora never, never, nunca those, those, aqueles then, then, the, do que that, 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 que, isso, aquilo always, always, sempre wrong, 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 errado this, 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 este, isto far, 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 longe is, is well, so, this is the essential, that I think will be useful to us to to help to help, as people who don't know, people who don't don't know, if don't know, word should if learn now how to listen to listen e aí a gente já começa a aprender a pegar vocabulário ouvindo. Por quê? É muito melhor você pegar vocabulário ouvindo. Você já aprende a forma certa de falar, você já aprende pronúncia, ali você já aprende entonação e pronúncia. Então, é por isso que nós vamos fazer as nossas aulas focadas no listening e pegando vocabulário novo através do listening. Então, não se preocupe com o vocabulário por enquanto, ok? Esse, então, foi o nosso segundo vídeo, vocabulário essencial. A próxima aula será a aula do listening, como entender o que a gente ouve em inglês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, pessoal! Beleza? Então, hoje a gente vai continuar o curso Como Aprender Inglês. Esse é o terceiro episódio e nós vamos falar hoje sobre o listening. Então, eu tenho aqui para vocês uma série de dicas a respeito dos sons, de como os sons se organizam, de como os sons se juntam e de como a gente pode compreender melhor quando a gente ouvir uma conversação em inglês. Bom, vamos começar. Primeiro, pessoal, uma tendência muito grande do idioma inglês é que os sons de consoantes mudas se juntem com os sons de vogais. Então, por exemplo, a gente tem essa expressão shut up. A gente percebe aqui que há uma junção do T com o U do up, né? Porque senão seria shut up, shut up. Mas eles pronunciam shut up. Evidentemente, você pode ouvir alguém dizer realmente pautadamente, assim, shut up. Geralmente, quando a pessoa quer dar ênfase, a pessoa pode falar palavra por palavra. Essa é uma variante da entonação. Mas, no geral, a tendência maior é que os sons de consoante mudas se juntem com os sons de vogais e aí soa esse som diferente do que seria entendido pela escrita. Essa é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem. Entender o inglês falado comparado com o que ele percebe do inglês escrito. Há uma diferença, realmente, entre o inglês falado e o escrito. Então, shut up viraria shut up. Shut up. Shut up. A gente tem aqui também uma outra expressão. Nessa expressão, nós temos duas ligações. A ligação do T da palavra first com o O da palavra of e o F, que tem som de V da palavra of, com o A da palavra all. Então, fica como se fosse uma palavra só a pronúncia. First of all. First of all. First of all. Em primeiro lugar. Essa expressão aqui, ela tem bastante ligação. Ela tem a ligação do P da palavra keep com o an e o N da palavra an com o E de I e o N da palavra on com o im de him. Nesse caso, nós não vamos pronunciar o som do H. Isso geralmente acontece com essas palavrinhas, principalmente esses pronomes. Her, his, him, hers. Eles tendem a perder o som do H quando antes deles vem um som de consonte muda. Então, nesse caso, nós vamos pronunciar juntando todos esses sons. Keep an eye on him. Keep an eye on him. Essa pode ser a razão pela qual você não entende o cognativo fala. Porque você esperaria algo como keep an eye on him. Mas eles não vão falar assim palavra por palavra. Eles vão dizer keep an eye on him. Keep an eye on him. Você vê como os sons de consonte se juntam com os sons de vogais? Esse é um grande segredo para você compreender melhor o inglês. Aqui é uma expressão curta que você provavelmente já até sabe como soa. About it. Vamos juntar o som do T com o som do I. About it. Outra expressão que a gente tem aqui é a lot of. A lot of. Vai se tornar a lot of. A lot of. I have a lot of friends. Eu tenho um monte de amigos. I have a lot of money. Eu tenho muito dinheiro. Outra expressão. Essa aqui eu até usei no meu vídeo. Como entender conversas em inglês. Parte 1. Que é the wizard of us. Nós vamos juntar o som do D da palavra wizard com o O da palavra of. E o F que tem som de V da palavra of com a palavra os. Então nós vamos pronunciar da wizard of us. Da wizard of us. É assim que um nativo falaria essa frase. Da wizard of us. Da wizard of us. Bom. Outra tendência que nós encontramos no idioma inglês. É que dois sons de consoantes iguais. Ou até mesmo dois sons de vogais iguais. Eles tendem a se juntar. A se tornar um som só. Então por exemplo. Times square. Você não ouve um nativo falando times square. Os sons do S. Aí você vê que termina um S e começa o outro. Eles vão soar como se fosse um só. Ou você pode imaginar que um deles desapareceu. Vai soar como times square. Times square. É como se a palavra times não tivesse o S no final. Times square. Times square. Ok? Vamos ver um outro exemplo disso acontecendo. She's somewhere about. É o mesmo caso do times square. Ou times square. Que é o correto da pronúncia. She's somewhere about. Nós não vamos falar o S do she. Ou vamos imaginar que ele se juntou com o S do somewhere. Então she's somewhere about. She's somewhere about. É assim que um nativo falaria. Outra expressão. Part time. Part time. O que vai acontecer aqui é o mesmo. Nós não vamos ter esses dois sons soando. Nós vamos ter um som só de T. Então part time. Part time. Meio período. Outro exemplo. He's smart. He's smart. Você dificilmente vai ouvir his smart. A não ser que haja uma pausa para dar ênfase. Mas na conversação a tendência maior é que se diga he's smart. He's smart. Ok? Vamos ver outra tendência. Algumas letras não têm som. São letras que enganam muito quem está começando a estudar um idioma. Às vezes você conhece a forma escrita da palavra. Mas quando alguém fala a palavra você não associa. Por quê? Porque você imaginava que o som dela seria de um jeito. E na verdade é de outro. Acontece muito com as palavras que terminam com CE. Como a palavra once, por exemplo. Eu até escrevi aqui do lado entre parênteses. A forma de pronunciar. A forma sugerida pelos dicionários de pronúncia fonética. Porque geralmente a gente pensa que once é once. Como se esse E soasse com o som de I. Once. Mas na verdade C não existe na pronúncia. A pronúncia termina com o som de NS. Como está escrito aqui entre parênteses. Então é once. Once. Isso acontece também na palavra peace. Peace. Você percebe que não tem um som de I no final. Não tem esse E. Esse E não existe. Ele é mudo também. A palavra grace. Grace. Que é graça. A palavra since. Since. Que é desde, né? Desde que. Essa aqui muita gente erra também. Que é a palavra face. O pessoal fala face. Face. O pessoal fala. É face. Face. Porque também esse E no final. Ele é mudo. Ele não tem som de E nem de I. Ele é realmente mudo. Ele não existe sonoramente falando. A palavra mine. Mine. Muita gente erra também. Achando que é mine. É mine. Ela termina com o som de N. Mine. E isso aqui complica muito. A gente na hora de ouvir e entender. Coisa simples. Mas que quando a gente está ouvindo. A gente não associa o som com a palavra escrita. Outra é a palavra fine. How are you? I'm fine. Tem gente que fala. I'm fine. Esse som de I no final. Também acaba. Dificultando a compreensão depois. Porque esse som não existe. É fine. Fine. A palavra fame. Que é fama. Ela termina com o som de M somente. Fame. Fame. Ok? Bom. As palavras que terminam com L e E. São palavras que também confundem bastante. A maioria delas. É uma tendência. Pelo menos que a maioria delas. Tem um som de L no final. O pessoal gosta de arredondar para um O. Sale. Sale. Nesse caso eu diria sale. Acho que é mais correto. Sale. Porque o som fonético dela. Realmente é um som de L no final. Sale. Venda. People. People também não tem um som de I ou de E no final. Ele termina com people. Portanto termina com o som de com somente muda. Então se você tivesse por exemplo. People are. Como naquela música do The Doors. People are strange. Ele fala. Ele junta o som do L. Esse L mudo do final da palavra people. Com o are. People are strange. People are strange. Outra. É a palavra file. File. Significa arquivo. Você pode ter na sua mente a ideia de que é file. Mas não é file. Se você estiver esperando por esse som. Você não vai entender também. Quando alguém falar. É file. File. As palavras que terminam com ME. Elas têm o mesmo processo das palavras que terminam com CE ou com NE. Quase todas elas. Existem exceções. Isso aqui não é uma regra. É só uma tendência. Elas também não têm geralmente esse som de E ou de I no final. Esse E é mudo. Então é time. Time. Ok. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Ah sim. Existe um som que para nós é um som de R. Na verdade para os nativos americanos eles dizem que é um som de H. Porque o H no inglês é como se fosse o nosso R. O som soa bem parecido. Mas por exemplo, nessa expressão How do you do? Eu já ouvi várias vezes eles pronunciando como How do you do? How do you do? How do you do? Então parece para a gente um som de R aqui nesse primeiro D. How do you do? How do you do? Outro exemplo é na expressão What do you? Que eles falam What do you? What do you do? E o Want to do eles falariam Wanna do. Então ficaria What do you wanna do? What do you wanna do? Olha como é diferente do que é escrito. O que é falado está realmente bem distante do que é escrito. What do you wanna do? What do you wanna do? Aqui só para reforçar a ideia. I don't know. I don't know. I don't know. Soa mais próximo do jeito que eles falam. E se você ouvir, você vai compreender com mais facilidade também. Bom, agora os sons rápidos. Quando o americano fala, o objetivo dele é ser rápido. O objetivo dele é diminuir os sons, as palavras, para que ele possa se expressar de maneira mais rápida. Então vamos ver como que isso acontece. Bom, vamos começar pela expressão Am I? Am I? Am I? No geral, eles falam somente My. 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 Que significa Sou, Estou. Um exemplo seria na expressão Am I your friend? Falando rápido, eles diriam simplesmente My your friend? My your friend? Quer dizer, eu sou seu amigo? Uma pergunta, né? É, I was. I was. Eu era, eu estava. Eles vão dizer geralmente I was. I was. Eu tenho um exemplo também. I was there. I was there. Eu estava lá. Outro exemplo é Is he, que significa Ele é, perguntando. Ele é, vira Is he, Is he. Então o exemplo seria Is he a hero? Is he a hero? Ele é um herói? Questionando, né? Outra seria a expressão Was it, was it, que vira Was it, was it. Um exemplo é What was it like? What was it like? Vê como é bem rápido, né? What was it like? Outra expressão que eu tenho aqui, If it's. Então se isso é, fica da seguinte forma. Fits, fits. E o exemplo que eu tenho? I don't know if it's good. I don't know if it's good. Eu não sei se isso é bom. I don't know if it's good. Você vê como o If it is vira fits. I don't know if it's good, ok? Bom, então por hoje eu gostaria de sugerir para vocês, além de todas essas dicas que eu já dei, que como listening, vocês façam o seguinte. Procurem no YouTube, eu vou deixar... Na verdade, olha na descrição do vídeo, que eu vou deixar para vocês algumas sugestões de contos de fadas, fairy tales, para que vocês possam assistir em inglês e daí já começar a praticar o listening. Sempre lembrando daquilo que eu falo. Se você é iniciante, não se preocupe em entender o inglês, porque não vai ter legenda. Se preocupe em habituar o seu ouvido aos sons, porque aí com o treino, aos poucos, você vai começar a compreender a princípio expressões curtas que se destacam nas conversas, frases isoladas, falas isoladas, e com o passar do tempo, o contexto inteiro do que você estiver ouvindo. Mas eu vou deixar aqui para você contos de fadas. Por quê? Porque contos de fadas são feitos para crianças. Então, eles usam uma linguagem bem simples, eles falam de uma maneira mais lenta, e eu acho que é um ótimo caminho para você começar a sua prática. Também vou deixar o link para um site chamado LibreVox. Esse site, LibreVox, ele tem um arquivo muito grande de audiobooks em inglês. Então, você vai poder achar lá, assim, livros maravilhosos, livros que estão em domínio público já, todos em inglês para você praticar o listening. Você pode baixar completinho, com qualidade, voz humana, e ouvir na sua casa, ouvir no seu celular. Eu mesmo já baixei aqui vários, do L. Frank Baum, que eu gosto pra caramba, que é o escritor do Mágico de Oz. E você pode baixar também. Então, você pode baixar todos esses contos infantis, que são fáceis de entender, em inglês, para você praticar o listening. O Mágico de Oz, Alice no Países Maravilhas. Você pode baixar João e o Pé de Feijão. Você pode baixar Cinderela. Você pode baixar diversos clássicos da literatura infantil, de graça, e praticar o listening na sua casa. Então, tudo isso vai estar na descrição, tá bom? Para que vocês possam fazer a prática de tudo que a gente está aprendendo. Bom, então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Compartilhe o vídeo. E eu agradeço. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Olá, pessoal. Beleza? Hoje, então, nós vamos continuar a série Como Aprender Inglês. Esse já é o quarto vídeo. E hoje eu vou falar sobre vocabulário médio. No terceiro vídeo, no vídeo anterior, eu falei sobre o listening. E foi um vídeo que teve bastante like. O pessoal clicou bastante em like. Eu fiquei feliz por isso. Muito obrigado. Vou estar sempre providenciando aqui esses vídeos para que a gente possa compartilhar conhecimento, ok? Bom, hoje eu tenho, então, uma série de expressões expressões que são expressões que eu considero médias, assim. Ou seja, de um nível médio. São expressões que você vai precisar conhecer para você entender o inglês, para você melhorar o seu entendimento do listening e de conversação, de tudo mais. de leitura também, porque na leitura você vai encontrar essas expressões. E são expressões que, geralmente, não se traduzem ao pé da letra. Ou seja, se você tentar traduzir palavrinha por palavrinha, geralmente não vai dar certo. Vai ficar muito diferente do sentido real. Tá? Então, bom, vamos lá. Vamos passar para vocês, então, essas expressões, ok? Vamos começar. Bom, a primeira delas é Crush on é uma expressão que significa ter uma queda por alguém. Então, você pode dizer algo como I have a crush on her. I have a crush on her. Significa que você tem uma queda por ela. Você tem uma queda por uma moça. Pode significar estar apaixonado, ter uma atração por alguém. A próxima é Get rid. Get rid significa livrar-se. Get rid of it. Significa livre-se disso. Então, essa expressão você vai encontrar muito no inglês também. Bom, aqui uma fácil. Get down. Get down significa baixar ou descer. Se você estiver no andar de baixo da casa e você estiver gritando por uma pessoa vir para baixo, você pode simplesmente dizer Get down here. Quer dizer, desça aqui. Oposta ao get down está a get up. Get up significa levantar ou subir. Então, o mesmo exemplo, se você está no andar de cima da casa e quer que alguém vá lá te encontrar, você pode dizer Get up here. Suba aqui. Ok? Essa é uma expressão muito usada quando você quer falar o dobro de alguma coisa. É twice. Por exemplo, você quer dizer que você tem o dobro da idade dela. I'm twice her age. I'm twice her age. Ok? Bom, mais uma. So to speak. So to speak significa por assim dizer. So to speak. Never say never. Nunca diga nunca. Never say never. Nunca diga nunca. Essa é uma expressão bem fácil, né? A próxima. Behave yourself. Behave yourself. Que é uma expressão que significa comporte-se. Temos uma outra aqui que é Afterword. Afterword. Isso aqui você usa quando você quer falar depois, mas no sentido de continuidade. Por exemplo, primeiro você faz uma coisa, depois você faz outra. Então, Afterword e o do Other. Ok? A próxima é Later. Que também pode significar depois, dependendo do contexto. Later, mais tarde ou depois. See you later. Vejo você mais tarde, vejo você depois. Thinking out loud. Thinking out loud significa pensando em voz alta. Isso aqui é o que você vai ouvir muito, essa expressão também no inglês. Who is speaking? Who is speaking? Geralmente, quando você atende o telefone e você quer saber quem está falando com você, você pergunta então Who is speaking? Quem está falando? Who else? Who else? Significa quem mais? Who else? Quem mais? A próxima, Are you kidding me? Are you kidding me? Significa Você está me zoando? Você está brincando comigo? É uma expressão também muito comum. That's it. That's it. É isso. Isso é isso. That's it. It's about time. It's about time. Já era hora. Já estava na hora. It's about time. As long as. Com tanto que ou até mesmo enquanto que. Por exemplo, tem uma música que eu não me lembro do autor agora, mas que me vem à cabeça que diz assim As long as you love me. Significa contanto que você me ame ou enquanto você me ame. Ok? A próxima é Get along. Get along. Get along significa se dar bem. Quando você se dá bem com uma pessoa, então você pode usar essa expressão em inglês. Get along. Ok? Look for. Look for significa procurar. Então, quando você está procurando por algo você pode usar essa expressão. I'm looking for. Por exemplo, eu estou procurando e você fala então o que você está procurando depois. As soon as possible. As soon as possible. O mais rápido possível. That's enough. That's enough. É o suficiente. Basta. uma expressão que você pode usar até para encerrar uma conversa, por exemplo. That's enough. Acabou a nossa conversa. What is it? What is it? O que é isso? What was it? What was it? O que foi isso? Shut down. Shut down. Shut down significa desligar alguma coisa. It's closed. It's closed. It's closed. Significa que está fechado. Each one. Each one. Significa cada um. It's open. It's open. O oposto do it's closed. Está aberto. It's not open. It's not open. Não está aberto. Forgotten. Forgotten. Esquecido. I opened. I opened. Eu abri. Upside down. Upside down. De ponta cabeça. What do you want to do? Aqui eu já estou falando de uma forma mais rápida, né? Mas você pode dizer também What do you want to do? Tudo bem você dizer isso. Mas você vai ouvir muitos nativos falando What do you want to do? Ok? O que significa O que você quer fazer? Know. Know significa conhecido, sabido. I knew Ou I knew Significa Eu sabia There is There is Aí está ele I thought I thought Eu pensei What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? I saw I saw Eu vi Everybody knows Everybody knows Everybody knows Essa palavra Every, pessoal Você não pronuncia esse E que está o segundo E depois do V Não é Every Every Everybody knows Ok? Nobody knows Ninguém sabe Easier Easier Mais fácil Better Better Melhor Good looking Good looking Significa que tem uma boa aparência To be sure To be sure Significa com certeza Find out Significa descobrir Intend Intend Significa pretender To intend Pretender Pretend Significa fingir Used to Used to Acostumado a Mais uma Get used Get used Significa Acostumar-se Ok? Used to É estar acostumado Get used É acostumar-se É estar acostumados É ficar acostumado Ok? Por último I wish I was I wish I was Eu gostaria de ser Sempre que você usar o I wish Você está falando de coisas hipotéticas Do que você gostaria Mas que você não tem ainda Então você sempre usa depois o verbo no passado Então por exemplo Eu gostaria de ser I wish I was Eu gostaria de falar francês I wish I spoke Se você sempre coloca o próximo verbo depois No passado Ok? Bom, então esse foi o quarto vídeo Dessa série que eu estou gostando bastante de fazer Eu espero que esteja ajudando bastante vocês também Na compreensão do idioma Na progressão aí dos seus resultados Faltam agora Esse é o quarto Quinto Sexto Faltam mais três Porque eu falei que ia fazer sete vídeos Seguindo uma lógica Acerca daquilo que eu acredito que é o meio melhor Para se aprender Para se aprofundar No idioma inglês Eu acredito E volto a insistir Que o mais importante de tudo É você ouvir bastante Porque quando você ouve o idioma Você vai ficando familiarizado Imagina que toda conversação Em qualquer idioma Ela é muito repetitiva Extremamente repetitiva Vai se repetir pronomes Em toda conversação vai ter pronome Em toda conversação vai ter preposição Em toda conversação vai ter os verbos principais Quer dizer, as palavras que se repetem E você nem precisa saber se são pronomes Se são verbos Você não precisa saber a colocação gramatical Você só precisa conhecer as palavras em si Assim como uma criança aprende a falar E não sabe que o que ela está falando é pronome Não sabe que o que ela fala é preposição Ela não sabe de nada disso Ela só aprende as palavras E vê os adultos falando e repete Então se você for aprendendo dessa forma também O listening é muito importante por isso Porque essas palavras se repetem o tempo todo Uma conversa normal A gente usa não muito mais do que 500 palavras 500 palavras Uma conversa normal Então você tendo um vocabulário Pequeno Mas que seja conciso Que seja um vocabulário que você realmente domina É melhor até do que saber muito E não dominar Saber, mas saber vagamente Ter que alguém te lembrar Ou você precisar olhar Ler Para você poder lembrar E o listening faz exatamente isso O listening Ele te liberta Dessa memória Que é uma memória Que se apaga muito facilmente Ele te dá intuição Ele te dá uma percepção Mais profunda do idioma Uma percepção mais profunda Do seu próprio vocabulário Eu acho que isso é muito importante Ok, pessoal? Então é isso Esse daí é o nosso quarto vídeo Vejo você no quinto vídeo Muito obrigado Tchau E aí, pessoal Beleza? Hoje eu vou fazer mais um vídeo Da série Como aprender inglês Esse já é o vídeo De número 5 E hoje nós vamos falar novamente A respeito de listening Bom, só vão faltar Então depois desse Mais dois vídeos Vai ser mais um de vocabulário Que vai ser o vocabulário avançado E o último Vai ser um vídeo sobre Speaking Sobre conversação Ok? Bom, nesse vídeo de hoje Como é um vídeo de listening Eu vou falar novamente Sobre a questão dos sons Em inglês Como perceber melhor esses sons Como entender melhor esses sons Porque eu acredito que É isso que faz a gente Expandir a nossa compreensão Expandir a nossa mente Não é tanto a palavra Mas o som Porque a palavra Você viu ela uma vez Você reconhece A escrita dela Acabou Você sempre vai reconhecer Já o som Ele sofre bastante Interferência Bastante alteração Principalmente no caso Do inglês Que é uma língua Não fonética Ou seja É uma língua Que dá margem A muitos sons A muitos modos De se dizer A mesma palavra Então Em frases Então nem se fala Porque tem as ligações Tudo aquilo Que eu já mostrei Para vocês Nos vídeos anteriores Então é super importante Que a gente faça Esse estudo dos sons Do idioma inglês Nesse que a gente vai fazer Hoje eu separei Algumas questões Bem interessantes Para vocês Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Ok? Bom, vamos lá então A primeira coisa Que eu gostaria de falar É a respeito Da diferença Entre o som do R E o som do H No idioma inglês No idioma inglês O R Ele é bem arrastado Ele é bem pesado E o H É como se fosse O R brasileiro Então Por exemplo Você quer dizer Rato em inglês Rato em inglês É rat Então você vai falar Rat Esse é o inglês Esse é o R do inglês Rat Se você dissesse Rat Rat Você estaria dizendo Chapéu E não rato Porque rat É com H Então para nós Tem um som de R Para nós brasileiros O H tem um som de R Rat E o R tem um som mais pesado O R do inglês Tem um som mais pesado Que é o rat Rat Então é bem mais puxado Mais arrastado Vamos ver alguns exemplos De palavras Escritas com R E com H Só para ajudar a entender Essa ideia Bom A primeira Red Red Significa vermelho Red Run 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 Significa correr Run Run Mais um aqui Com R Rain Rain A chuva Reborn Reborn Renascer Essa aqui já foi citada Rato Rat Rat E agora com H Nós temos a palavra Hat Chapéu Hat A palavra Huge Huge Significa grande A palavra Hate Hate Significa odiar A palavra High High A palavra Have Have E é isso Então esses são alguns exemplos Para vocês Só para vocês terem a ideia Da diferença do R E do H Para muita gente Já é uma coisa natural As pessoas já conseguiram perceber Essa diferença Mas algumas pessoas Ainda têm dificuldade Em saber se estão ouvindo Um som de R Ou de H Ok Bom Outra dica que eu quero dar É a respeito Das palavras que terminam Com E R As palavras que terminam Com E R Elas têm um som Um pouco fechado E é um som De Ö Não é um som De Air Então por exemplo Na palavra Power Power Você pode ter a ideia De que é Power Power Não é Power É Power Power Eu também separei Algumas palavras Para a gente verificar Essa sonoridade Então por exemplo Speaker 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 Falante Pode ser Alto-falante Também Wonder Wonder Maravilha Ou eu me pergunto I wonder Também é Eu me pergunto Essa palavra Mother Mother Mãe Mother Você vê como o som Do Air Que a gente pensa Que seria o Air No caso Ele é bem fechado Mesmo Mother Mother Mais uma Essa aqui É Climber Climber Alpinista Aqui eu tenho também A palavra Clever Clever Esperto E a palavra Lower Lower Quer dizer Mais baixo Dreamer Dreamer Sonhador Brother Brother Irmão Ok Então com relação A esse Er A gente já viu aqui Algumas palavras E eu acho que já deu pra compreender bem Agora eu quero falar a respeito Do S No começo das palavras Lembrando que tudo que eu estou dizendo aqui É a respeito do listening A gente conseguir ter essa percepção De entender melhor Aquilo que a gente ouve Ok S Mudo no começo das palavras A gente pode cometer o erro de colocar um I Antes dele Como na palavra Speak A gente pode falar Speak E não é Este o modo correto de falar É uma palavra muda O som é de S S É um soprado mesmo Então você vai falar Speak Speak Separei também algumas palavras Pra gente ver isso A própria palavra Speak Que significa falar A palavra Snow Snow Temos aqui a palavra Start Start Essa é uma palavra bem comum no inglês Stop Stop E agora nós vamos ver também Algumas palavras que tem o S No final Quando você tem uma palavra com o S No final É o S Somente Sem nenhuma vogal Depois dele Ele vai ter um som Geralmente Não é sempre Mas geralmente De Z Como na palavra Was Was Você vê que ela termina com o som De Z Was Quando você tem também a expressão What is your name Quando você tem esse S Seja contraído como está aqui Ou seja Realmente Sem a contração De todo modo De todo modo O som do S Vai se juntar com o U E vai ficar um som de Z What's your name What's your name What's your What's your Ok Esse exemplo aqui Deixa bem claro Isso que é o Is he Is he Você vai pronunciar Is he Is he Porque o H Perde o som E o S Junta com o som do E Então Is he Is he Is he a hero Bom Outro exemplo Que eu tenho aqui É Dessas duas letrinhas No final das palavras E Y Quando você tem elas No final de uma palavra Você vai simplesmente dizer I Você não vai dizer Por exemplo Money Money Está errado É money Money Dinheiro Money Outro exemplo Honey Honey Você não vai dizer Honey Ou Honey É Honey Ok Esse é um exemplo Bem fácil Mas que é bem interessante Para você Aprender a ouvir melhor O inglês A respeito do artigo The Antes de consoantes E antes de vogal Esse artigo Ele tem uma mudança De som Quando ele está Antes de uma consoante Ou quando ele está Antes de uma vogal Por exemplo Quando ele está Antes de uma consoante Ele vai soar como The The queen The queen A rainha Quando ele está Antes de uma vogal Aí ele vai soar como The The economist The economist Mais um exemplo Mais um exemplo The car The car O carro Outro exemplo The apprentice The apprentice O aprendiz Bom Também acontece Uma coisa interessante Da gente Dar uma olhada Com o SE No final das palavras Quando você tem Uma palavra Que termina com SE O som dela Geralmente Tem uma tendência Muito grande A ser um som De Z Ou também Pode ser Um som de S Também Mas você vai ouvir Muito o som de Z Por exemplo Na palavra Close Close É som de Z Close Significa fechado A palavra Expose Expose Também termina Com o som de Z Enterprise Enterprise Também termina Com o som de Z E aí lembra Que eu falei Que as palavras Que tem o ER São palavras Que em vez De ser um som De R É um som De R Então Enterprise Aqui nós temos Um novo exemplo Isso que você está vendo Do lado da palavra Entre parênteses É o sinal fonético Da palavra Eu retirei do dicionário Então é assim Que o dicionário Demonstra A pronúncia Das palavras E realmente É bem preciso A palavra Because Because Por quê? Porque respondendo Porque explicando Wise Wise Significa sábio Esse daqui Já é um exemplo Que tem o som De S Como eu disse Essa tendência Essa tendência é maior Som de Z E som de S Else Else Significa mais What else? Passado recente Bom O que eu queria falar Para vocês Acerca de passado recente É que o passado recente Em inglês Ele É como se ele não existisse Praticamente Porque você não usa O verbo No passado Quando você está falando Do passado recente Praticamente nunca Você faz isso Quando você quer falar Por exemplo Eu gostei do vídeo Você acabou de assistir o vídeo Você quer dizer Eu gostei do vídeo Nós no português Usamos o passado mesmo Eu gostei do vídeo Mas no inglês Você geralmente vai dizer I like Somente I like it Nada mais Você não vai dizer I liked it No passado Geralmente eles falam Você pode até dizer também Mas geralmente Um nativo Realmente ele fala No tempo presente I like it Eu gostei Vamos ver aqui Os exemplos que eu tenho I like your hat Eu gostei do seu chapéu I like your hat Eu estou dizendo Que eu gostei do seu chapéu No tempo presente Eu não estou dizendo I liked your hat No passado Estou dizendo No tempo presente I like your hat Isso significa Que eu gostei Do seu chapéu Um outro exemplo São as estruturas Do present perfect Porque nessa estrutura Do verbo ter Com o participio Do verbo que você quer usar Você também tem Uma ideia Diferente de passado Recente Por exemplo Você acabou de chegar Em um lugar Em um prédio E você vai fazer Uma entrevista lá Então para fazer Essa entrevista A moça pergunta Então a moça te pergunta A recepcionista Pois não Você fala assim Eu vim para uma entrevista Como que você diria Isso em inglês I came for an interview Está errado I have come for an interview Quer dizer Eu vim para a entrevista Por que I have come? Porque você está lá ainda É um passado É um passado que ainda não acabou Ele começou e tem continuidade E é um passado recente Se fosse um passado distante Aí você poderia dizer I came Ok? Bom, tudo isso aqui é tendência Você vai ver muito Você vai ver muito Muito isso Mas existe realmente Pessoas que usam Até o passado Na comunicação Tá? Mas a tendência maior É que se fale mesmo Ou o presente Ou o present perfect Ok? Bom, outra coisa que eu queria dizer É o... Ah, deixa eu explicar O present perfect Nada mais é do que Essa combinação aqui, tá? O verbo ter Com o particípio Da palavra que você Do verbo que você deseja usar Bom, é... Isso aqui que eu queria dizer Também para vocês É quando o T está antes do N Vocês perceberam que quando eu fui falar Entrevista em inglês I have come for an interview Eu não falei interview Eu falei interview Por quê? Porque quando o T está antes do N Você não precisa pronunciar o T É... Na verdade, você vai ouvir muito Os nativos falando O N e o T Simplesmente eles derrubam Eles não falam Isso é muito importante Para que você possa compreender as palavras Vamos ver alguns exemplos de palavras Que isso acontece Eles não chegam a dizer brilliant Eles falam brilliant Outra palavra é a palavra internet Que é a palavra internet Essa palavra Teve até um comentário no meu vídeo Em um vídeo que eu pronunciava dessa forma A pessoa falou que não era Comment Era comment Mas na verdade A pronúncia A sugestão fonética da pronúncia É realmente Comment E eles não vão chegar no T Comment Então, por exemplo Eu peço para vocês Comentarem alguma coisa Aqui embaixo Nos comentários do vídeo Comment below Comment below Comente aí embaixo Você pode ver que realmente Você pode ver que realmente o som do T Desaparece Fluent 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 Da palavra fluente Fluent Ok? Bom, eu acho que esses exemplos Pessoal Já são suficientes para ilustrar bastante Algumas questões de sonoridade do idioma Nesse vídeo aqui Eu não estou com o propósito de ensinar a pronúncia Eu acho que a pronúncia é uma coisa que vai surgindo naturalmente conforme você vai ouvindo Você vai ouvindo, vai estudando, vai se alimentando do idioma E aí a pronúncia vai se consertando dentro da sua conversação Mas eu acho importante a gente estudar isso Para a gente entender quando a gente ouvir Porque parecem questões pequenas Mas numa conversação com um monte de palavras Faladas em uma velocidade Em uma certa velocidade E com essa flutuação Com essa sonoridade Que a gente ou entendeu errado Como no caso da palavra Comment Comment está... Estou falando errado Comment é comment Ou comment Você pode até falar o T Não tem problema você falar o T Mas esse som de O Comment Comment Esse som é muito difícil De você achar quando tem o C no inglês Porque o C e o O no inglês Geralmente é can Can Condition Geralmente é um som de ã Tá Mas... Então se você tem uma ideia errada na sua mente acerca do som Quando esse som está misturado em um monte de outros sons Você vai ter uma dificuldade muito maior Para reconhecer esse som Não é verdade? Então por isso que eu fiz esse vídeo para você Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Comment below And hit like Ok? See you next video Bye E aí pessoal, beleza? Então hoje nós vamos estudar o sexto capítulo do curso Como Aprender Inglês Esse é um vídeo sobre vocabulário avançado Nós vamos ver algumas expressões bem interessantes E que são muito importantes para que a gente possa compreender o que é dito pelos nativos Um dos meios mais eficazes da gente começar a compreender melhor o inglês É a gente passar a compreender o modo que os nativos pensam No nosso caso vamos dizer os americanos Porque o meu curso é um curso voltado para o inglês Com o sotaque americano, ok? Bom, vamos ver essas expressões Tenho certeza que vocês vão gostar A primeira delas é In cash In cash In cash significa em dinheiro Ok? A segunda Give away Give away Significa doar, fazer uma doação Give away Mais uma que eu tenho aqui é Safe and sound Safe and sound Significa são e salvo Get in touch Get in touch Entrar em contato É o mesmo que contatar alguém Sick and tired Sick and tired I'm sick and tired of it Eu estou de saco cheio disso Once and for all Once and for all De uma vez por todas Go away Go away Vai embora Go away Vai embora Otherwise 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 Caso contrário Once in a while Once in a while De vez em quando Às vezes Wise up Wise up Significa Fica atento Fica esperto Fica ligado Now and then Now and then Significa de vez em quando também Down to earth Down to earth Down to earth É uma pessoa a pé no chão Uma pessoa realista What's up Ou what's up Significa quais são as novidades O que está acontecendo O que está pegando Just a little Just a little Só um pouco Apenas um pouco Kill joy Kill joy Estraga prazeres On your own On your own Por conta própria Just in case Just in case Significa para o caso de A lot of A lot of Um monte de Eat other Eat other Um ao outro Mutuamente To go out To go out Quer dizer sair Do you wanna go out with me? Você gostaria de sair comigo? Had better Had better Had better Significa É melhor Mas no sentido De um conselho Por exemplo You had better go You had better go home now É melhor você ir pra casa agora Então had better É quando você vai dar um conselho pra pessoa Você põe o pronome na frente You had better E aí você completa Com a sugestão que você quer É melhor você Completa o espaço em branco Ok? Hands off Hands off Significa Tira a mão Nesse sentido mesmo Que alguém encosta em você E você fala Tira a mão de mim Na verdade é um encurtamento Da expressão Take your hands off Ou seja Tire suas mãos Como os americanos Têm essa tendência A encurtar Cada O máximo possível A comunicação Eles simplesmente falam Hands off Que é o nosso Tira a mão Ok? Stay away Stay away Significa Fique longe Stay away from me Fique longe de mim Act your aid Act your aid Significa Não seja infantil Haja de acordo com a sua idade It's up to you It's up to you Você é que decide Overcome 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 Significa Superar Take your time Take your time Significa Não tenha pressa Pode usar o tempo Que for necessário Give up Give up Give up Significa Desistir Coming soon Coming soon Em breve Keep calm Keep calm Permaneça calmo Fique calmo Like a boss Like a boss Alguém que faz alguma coisa Com maestria Take over Take over Dominar Aura de blue Aura de blue Significa Do nada Como aparecer Do nada Por exemplo Too many Too many Significa Muitos É uma outra Forma de dizer Muitos Tem A lot of Então too many Também é uma forma De se dizer Muitos Jump for joy Jump for joy Significa Pular de alegria É o nosso Pular de alegria Get out of breath Get out of breath Significa Ficar sem ar Sem fôlego Ask a question Ask a question Fazer uma pergunta Out of sight Out of mind Ou out of sight Out of mind Eu estou falando Outa porque Quando você tem Essa palavrinha Of E ele está Antes de uma palavra Que começa com o consoante Como é o caso aqui Ele está Primeiramente antes de sight E depois antes de mind Então você pode Simplesmente arredondar ele Para um único som Como o som de vogal Se é o único som de consoante Então out of vira aura Aura sight Aura mind O que os olhos não veem O coração não sente Get in line Get in line Significa Entrar na fila Fila mesmo Como fila de banco Tá Line up Line up Significa Formar uma fila In short In short Significa Resumindo Encurtando a história Take a pick Take a pick Significa Dar uma espiada Told you so Told you so Significa Te avisei Te falei Give me a hand Give me a hand Exatamente como a gente usa no Brasil Me dê uma mãozinha Me dê uma ajuda In spite of In spite of Apesar de A despeito de In spite of You name it You name it Isso e aquilo What's the matter What's the matter Qual o problema? Why the long face Why the long face Por que essa cara? Por que você está com essa cara? Qual que é o problema? Bom pessoal, então é isso Essas foram as expressões Para vocabulário avançado No próximo vídeo Nós vamos ver então O speaking Que vai ser muito bom também Vai ser muito bacana Eu preparei uma aula bem legal Já tenho aula preparada Só falta fazer a narração E depois que eu postar Esse último vídeo Desse curso Eu vou continuar postando Mais vídeos Nesse formato de curso Ou seja Com capítulos O próximo Eu pretendo fazer Um curso diferente desse Esse foi um curso De listening De aprender a ouvir E entender o inglês Ou aprender o inglês Pelo ouvir Mas o próximo Vai ser um curso diferente Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar também Então se você Não acompanha meu canal ainda Se você não é inscrito Se inscreva Porque está vindo Muita coisa boa aí Eu estou dando Uma reformulada No canal Os vídeos vão começar A ser vídeos maiores Agora Vídeos de 20 30 minutos Com conteúdo bem denso Coisa que se você Fosse fazer um curso Você teria que pagar Para poder ter acesso A esse conhecimento Então vai ser muito legal Vai ser muito bacana E totalmente grátis Ok Se inscreva no canal Se você já é inscrito Obrigado Dá um like Curta o vídeo E a gente se vê no próximo Valeu pessoal Olá pessoal Beleza Bom Então hoje Nós vamos ter A última aula Do curso Como aprender inglês Esse foi um curso Que eu gostei muito De ter feito E já estava devendo Essa aula para vocês Não é verdade O pessoal já estava Comentando lá Deixando um comentário Pedindo a aula Infelizmente Demorou um pouquinho mesmo Eu não tive Como fazer antes Mas eu estou realizando Agora para vocês Ok Bom A gente falou No primeiro vídeo Uma breve introdução Do curso No segundo vídeo Nós tivemos O vocabulário essencial No terceiro vídeo Nós tivemos A primeira aula De listening No quarto vídeo Nós tivemos O vocabulário médio No quinto vídeo Nós tivemos Novamente listening E no sexto vídeo Nós tivemos O vocabulário avançado Então agora Ficou faltando Somente Speaking Conversação O que é difícil De fazer Porque pela internet Eu não tenho Aqui A facilidade De estar pessoalmente Com vocês Para estar Corrigindo Erros E ajudando vocês Na desenvoltura No falar O idioma Inglês Então a primeira ideia Que eu tive Foi Vou colocar frases Para que formem Conversações E aí o pessoal Vai repetindo Vai aprendendo Dessa forma Só que eu pensei Isso já tem muito Já tem muito Em toda a internet Eu próprio Já fiz bastante Vídeos Assim com frases E partindo Nesse princípio Das frases Prontas Hoje Eu estou com Uma ideia Um pouco diferente Então Eu gostaria De passar Para vocês Na verdade Questões Bem pontuais Acerca da conversação Que são muito Importantes Fazem muita Diferença E que vão Ajudar vocês Na hora De conversar Na hora De falar Porque o que Você quer Na hora De falar Inglês É se sentir Seguro O que você Quer na hora De falar Inglês É se sentir Confortável Muita gente Quando vai Falar Quando vai Realmente Se pôr Nessa Nessa atividade De falar O inglês A pessoa Fica muito Nervosa A pessoa Fica muito Impaciente É um nervosismo Realmente Que a pessoa Às vezes Até nem esperava Não achava Que ia ter Mas ela Fica realmente Nervosa Ela fica Impaciente Ela fica Com as mãos Tremendo E acaba Não conseguindo Se expressar Direito Aí tem Um sistema De auto Sabotagem Que acontece Com as pessoas Não com todas Mas com Grande maioria Das pessoas Principalmente Aqui no Brasil Bom Então O que você Busca É se sentir Seguro O que você Busca É ter Uma segurança Eu acredito Que Você Você tem Que pensar Por esse lado Da psicologia Mesmo Por esse lado De eu tenho Que me arriscar Eu tenho Que fazer E quando você Aceita O erro De antemão Por isso Que eu falo Sempre sobre A importância De aceitar Que nós vamos Errar Porque vamos Errar Não tem Como não Errar Tá É a mesma coisa Que você Tentar andar De bicicleta Sem nunca Cair Impossível Um dia Você cai Geralmente A gente cai Já no começo Aprendendo Então você Vai errar E você tem Que viver Com isso Então Para acabar Com essa Tensão Que surge Essa tensão De cometer Erro Essa tensão De passar Vergonha Assuma logo O fracasso De antemão Entendeu Você pode Fracassar Pode acontecer Então assuma Isso de antemão E acabe Com esse nervosismo Que surge Pode ser Que eu erre Não há o menor Problema Não há o menor Problema Erro é Bonificação Erro é Aprendizado Se você Errou Se você errou Uma vez Você aprende Que não deve Por aquele Caminho Nunca mais Você erra De novo Bom Perfeito Então Essa parte Psicológica É uma questão Muito pessoal Eu estou te dando Apenas uma dica Mas eu espero Que você trabalhe Nesse sentido De realmente Se colocar Nesse espírito De coragem Nesse espírito De aceitação Para falar E para praticar Porque isso é muito Importante A primeira Conversação Que eu tive Em inglês Não foi Com pessoas Que estavam Estudando Então A primeira Conversação Que eu tive Em inglês Foi em um Ambiente real Foi por telefone Com uma moça Francesa Que estava Na Dinamarca No momento Da ligação E ela estava Ligando da Dinamarca Para o Brasil Para saber Sobre um curso De teatro Eu trabalhava Em uma escola De teatro E eu que dava As informações Dos cursos Então Eu atendi O telefone E do outro lado A pessoa falando Em inglês Comigo Não era Uma pessoa Americana Ou britânica Era uma Pessoa que não é Nativa no idioma Inglês E ela falando Comigo Em inglês E evidentemente Eu não fiz Todo o trabalho Foi a minha primeira Conversação Em inglês Primeira de todas Mesmo Não tive Nenhum antes Com um aluno De escolinha Porque eu nunca Fiz curso E nem com ninguém Na internet Foi a primeira No sentido literal Então evidentemente Que eu não fiz Todo o trabalho De venda do curso Para ela Não teria condições Para isso Mas eu peguei As informações Básicas Eu expliquei Para ela O básico Disse para ela Que no momento Não tinha uma pessoa Mais proeficiente No idioma inglês Para falar com ela Mas que se ela Deixasse o telefone Dela Assim que chegasse Alguém mais experiente Eu pediria Para entrar em contato E eu anotei E eu anotei E eu anotei o telefone Dela E tive uma conversação Real Atendendo um cliente E fiz aquilo Que era necessário Foi perfeito E eu me lembro Que eu fiquei muito nervoso Foi bem difícil Mas eu gostei muito Daquilo Foi realmente assim Como Sabe quando a pessoa Vai ver se a água Está boa E fica pondo só A pontinha do pé Na água A água está gelada E vem alguém Te empurra dentro Da piscina Acabou o frio Agora tudo está gelado Agora não importa mais Então é exatamente Isso que eu Tenho sugerido Para vocês Bom Então em primeiro lugar É isso Em primeiro lugar É você trabalhar Essa questão interior Essa questão De você conseguir Acreditar em si mesmo E de aceitar o erro Se você errar Não tem problema Algum cometer erro Ok Bom Depois disso Nós vamos ver Algumas questões Para te deixar seguro De um ponto de vista Mais técnico Ou seja Do conhecimento Do idioma mesmo Eu já te dei bastante Conteúdo nesse curso E você vai agora Pegar um conteúdo Também muito bom E muito prático Para a conversação Nós vamos começar Falando A respeito da mudança Que o verbo Em sua forma infinitiva Sofre Depois de certas palavras Então O que é o infinitivo? O infinitivo É o to E o verbo Por exemplo To be To do To see Esse infinitivo Ele sofre Uma alteração Quando ele está Depois de algumas palavras E ao invés De você falar To E o verbo Você vai falar O verbo Com o ing No final Por exemplo Essa frase É muito comum Thanks for watching Você percebe Que não é Thanks for to watch Você não fala To watch Por quê? Porque tem o for ali Então nós vamos Pegar essa preposição E vamos entender Que depois dela Todo verbo Que deveria ser No infinitivo Não vai ser no infinitivo Mas vai ser Com ing no final A mesma coisa acontece Com a palavra Of Por exemplo Na frase I'm tired of doing it Você não vai dizer I'm tired of to do it Você vai dizer Doing it Por quê? Por causa Da preposição Of Depois dela Você sempre usa O verbo Com o ing No final É a mesma coisa Com a palavra Stop Então você não diz Stop to run Não Stop running Até uma pessoa Comentou em um vídeo meu Pouco tempo atrás Que o certo seria Stop to run Está errado, tá? O correto é Stop running Bom O mesmo acontece Com a palavra Avoid Você não diz Avoid to get sick Evite ficar doente Avoid to get sick Não Você diz Avoid getting sick Então depois de avoid Você não usa To verb Você usa O verb plus Ind O verbo com O ing no final Isso acontece também Com a palavra Mind Aqui eu tenho o exemplo Do you mind Giving me your number Você se importaria De me dar o seu número Então não diga Do you mind To give me your number E sim Do you mind Giving me your number Ok Like Like também acontece o mesmo Esse aqui você vai ver Algumas variações Então algumas pessoas Realmente falariam I like to read Mas eu acho Que o mais correto É I like reading Porque eu gosto de ler Aqui está escrito I like reading Eu gosto de ler Então o pessoal fala I like to read A gente vê bastante isso Mas eu aconselho você A sempre falar I like reading Ok Que segue melhor A nossa regrinha Dislike I dislike being alone Eu não gosto de estar só Então I dislike being alone Em vez de dizer I dislike to be alone Ok Vocês estão conseguindo compreender? Então por exemplo Aqui I dislike being alone Você tem esse being No lugar do to be To be alone Não Being alone Por quê? Porque tem essa palavra Dislike E é uma palavra Que nós estamos aprendendo Que depois dela A gente usa o verbo Com o ing no final Ok Nós temos também Essa palavra Start E start É a mesma coisa Que stop Então She start learning english She start to learn english Não, está errado She start learning english Ok A palavra consider Consider taking a vacation Mesma coisa Você não diz Consider to take Ok Without Mesma coisa How to pass any test Without studying Você não vai dizer Without to study Enjoy Enjoy We enjoy listening to music Então nesse caso você não diz We enjoy to listen to music Tá We enjoy listening to music Você usa o verbo com ing no final Acontece também com a palavra Recommend I recommend trying another one Com a palavra Before Before Saying Você não vai dizer Before to say Before saying Ok Bom, então acho que por Para essa questão Já deu para entender Existem outras palavras Que isso pode ocorrer Mas você percebe Que isso é muito intuitivo Quando você pratica o listening A gente tem falado muito Sobre listening, né Então quando você pratica bastante o listening Você percebe que essas palavrinhas Vão ficando na sua memória Automaticamente Às vezes você nem percebe Eu mesmo aprendi isso aqui Essa regrinha E sem estudar Eu fui percebendo esses padrões E quando eu vi eu já estava usando Então você vai aprender também É só você prestar atenção nas palavras Que o infinitivo muda Da forma to verb Para verb plus ind Ok Isso significa Da forma to mais verbo Para a forma verbo Mais o ing no final Ok Bom, então mudando de assunto Mas continuando no mesmo tema Duas palavras importantes May e can Não dá para a gente ser muito religioso aqui Por quê? Porque apesar de ter uma regra Os próprios nativos Às vezes eles quebram essa regra A regra seria que May É um pedido de autorização Então você está pedindo autorização para a pessoa Como assim? Por exemplo May I ask your name Eu estou perguntando se eu posso Te perguntar o nome Você me autoriza a te perguntar seu nome? Então eu estou sendo cortês Eu estou te dando A decisão sobre Se eu vou perguntar o seu nome ou não É uma forma educada E eu estou pedindo autorização para você May I ask your name E aí você responde Sim ou não No caso do can É diferente Quando você pergunta para alguém Can you drive? Você não está perguntando Acerca de autorização Você está perguntando Se a pessoa está capacitada a dirigir Você pode Você tem essa habilidade Você dirige Você pode até ser habilitado No sentido de ter habilitação Mas não é um pedido de autorização É sim sobre a capacidade Sobre a possibilidade Um outro exemplo seria You may have a nap if you wish Aqui significa que você pode ter uma soneca Se você quiser Percebe que isso não é possibilidade Porque a pessoa não pode decidir Se você vai ter uma soneca ou não Mas é autorização Olha, você está autorizado a tirar um cochilo Se você quiser Você pode ter um cochilo Se você quiser E um outro exemplo de can Can I borrow your car? Eu não estou perguntando Nesse caso Se você me autoriza Eu estou perguntando Nesse caso Se há a possibilidade Eu posso pegar o seu carro emprestado? Quer dizer Tem essa possibilidade? Você não vai usar ele? É nesse sentido Se fosse o may Aí sim eu estaria pedindo A sua permissão Uma coisa interessante Sobre o verbo can É que can É um verbo modal Então ele não tem futuro Nem passado Eu já até vi em alguns lugares As pessoas falando Por exemplo Que can no passado seria can't C-A-N-N-E-D Isso não existe, tá? Como esse é um verbo modal Ele não tem conjugação No tempo passado Nem no tempo futuro O que acontece? No passado a gente usa o could Para o can E no futuro A gente usa o able Então como é que diz assim? Eu poderei Em inglês I will be able to É assim que se diz Eu poderei I will be able to Não tem I will can Isso está I'm going to can Está totalmente errado, tá? Perceba como é interessante Para a gente poder falar Em inglês Direitinho Outra coisa interessante As palavras Open E opened Que a gente pode Tender a achar Que um é presente Outro é passado E ponto final Sim Um é presente Um é passado Mas não é ponto final Porque ela tem um uso diferente Então por exemplo Open Você vai usar sempre Para aquilo Que não está fechado Então por exemplo A janela não está fechada A janela está Aberta Então The window is not closed The window is open The window is open Está aberta Agora já o opened A gente vai usar Quando alguém Ou alguma coisa Abriu alguma coisa No tempo passado Então por exemplo Ela abriu O livro She opened a book She opened a book Então nesse caso Nós usamos o ed no final She opened a book E também vamos usar O opened Em casos onde Uma coisa estava fechada Estava fechada Mas abriu Aí a gente usa O opened Tá? Então Se algo estava fechado E de repente abriu Você usa O opened E se uma pessoa Ou alguma coisa Abriu alguma coisa Você usa também O opened Mas se você está falando De algo que Não está fechado Sempre vai ser Open Então você não vai dizer The window is opened Nós diríamos isso em português O participo Entraria aí no português Aberta Mas no inglês Não No inglês você fica Com o open mesmo The window is open Então vamos ver Alguns exemplos The gate is open O portão Está aberto The gate is open Outro exemplo She opened the gate She opened the gate Ela abriu O portão E um último exemplo The gate was closed But opened by fire Então aqui ficam os exemplos Para ficar bem fácil Para a gente entender Ok? Vamos falar agora De outra coisa Também muito importante Que são as palavras A e N Significando Um Só que A Você usa quando está Antes de uma consoante Então por exemplo Um carro A car Um carro E N Você usa quando está Antes de uma vogal An apple An apple Uma maçã Ok? Então sempre que for Antes de uma consoante Você usa A E antes de uma vogal Você usa An Bom, outra coisa Que eu queria mostrar Para vocês É sobre Bom, vamos falar um pouco Também sobre as palavras Sem quantidade Algumas palavras Elas não tem quantidade Ou seja Você não pode falar Um, dois, três Referente a elas Por exemplo A palavra café Em inglês Você não pode dizer Um café, dois cafés No Brasil a gente fala Um cafezinho Dois cafezinhos Em inglês Drink some coffee Você E é coffee Não é cough Cough É toss Então você pronuncia Coffee Drink some coffee Significa Beba algum café Beba um pouco de café Você não pode falar Um café Tá bom? É uma palavra não contável O que você pode falar É um copo de café A cup of coffee Então nesse caso Você poderia usar a quantidade Para o copo Para a xícara Mas não para o café em si A mesma coisa acontece Com a palavra tea Que é chá Com a palavra water Que é água Com a palavra money Que é dinheiro Tá bom? Então São exemplos de palavras Não contáveis Ou seja Palavras que você não usa Um, dois, três Quando você está falando delas Ok? Bom Eu também queria falar Sobre essas preposições Pessoal In At E on Mas a grande verdade É que Sobre o uso Dessas preposições Eu vou dar algumas dicas Aqui para vocês Mas o mais interessante É vocês ouvirem bastante Lerem bastante Estarem em contato Com Com essas Preposições Porque às vezes você percebe Regras sendo quebradas No uso delas Por nativos mesmo Então Nesse caso Eu vou deixar aqui Algumas regras Algumas observações Mas vocês procurem Sempre praticar bastante O ouvir Ok? Bom Vamos começar por in In Traz a ideia De estar dentro Então Get in Entre Get in Significa Entre Então o in Ele traz a ideia De estar dentro Então por exemplo Estando dentro da casa In a house In a house Em uma casa Dentro da casa Estando numa fila In a line In a line Numa fila Está na fila Está dentro da fila In your dreams In your dreams Está nos seus sonhos Traz a ideia De estar dentro At Por outro lado Traz a ideia De lugar Traz uma ideia De espaço Então por exemplo At the bank At the bank No banco É um lugar É um lugar No cinema At the cinema At the cinema Então No cinema Vamos ver outro exemplo Que eu tenho Em casa At home At home At home Também traz a ideia De um lugar De um espaço Já o On Esse traz a ideia De estar sobre Lembra daquela Famosa frase The books on the table Então Está sobre a mesa On the table A mesma coisa Aqui Nós vamos ter Essa ideia De sobre Com o uso Da preposição On Então por exemplo On the floor Sobre o chão On the floor Ok Bom É isso Não tem muito O que fazer Com relação A essas preposições Eu vejo várias explicações Uma vez eu lembro Que eu entrei Em um site Para Quando eu estava Começando a estudar E eu entrei Em um site Para saber Qual era a diferença Dessas preposições De uma para outra E para mim O cara estava falando Aramaico Porque ele falava Que A preposição O pretérito O tempo Perfeito Que não sei o que Não sei o que Enfim Estava falando Grego Estava falando Coisas que eu não entendo Em português Porque raios Eu entenderia aquilo Em inglês Não é verdade? Então A melhor forma De a gente aprender Isso rápido E bem É a gente repetindo muito Repetindo 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 Lendo E a gente vai acabar Por intuição Sabendo quando usar Essas preposições Corretamente Ok Bom Vamos lá Eu dei aqui uma dica A dica é a seguinte Anote em um caderno Várias frases prontas Que tenham essas palavras Então Frases que tenham On In Add Que tenham A And Tudo aquilo que a gente já falou aqui Tá bom? Esse é o mesmo caso Com as palavras For E to Para essas palavras Eu vou sugerir a você Que também leia bastante Que ouça bastante Conversação E procure perceber Quando elas devem ser usadas Para que você possa falar Corretamente Porque existem regras Existem alguns conselhos Acerca do uso Dessas duas palavras Mas Eu acredito que é melhor Realmente você aprender O uso delas Por intuição Porque não é uma coisa É uma coisa que você vai ver Várias vezes ser quebrado Assim Por exemplo Tem uma regra no inglês Que nunca se deve usar Preposição no fim da frase Mas Use-se No inglês falado Preposição no fim das frases Os americanos falam Usando preposição no fim das frases Então é algo para você Digerir Pelo listening Pela experiência com o idioma E saber como utilizar Não fique ansioso Por causa disso Agora tem essa palavrinha Suggest E suppose Essas duas palavrinhas Eu posso te dar algumas dicas Bom Suggest Em primeiro lugar Essa palavra você tem que usar Sempre relacionada à ideia Então você sempre está sugerindo uma ideia Não à pessoa Então por exemplo Eu não posso dizer Suggest us Ou Suggest me Por quê? Porque aí eu estou colocando Esse pronome no lugar errado Esse pronome não pode estar aí O que tem que ser sugerido É a ideia Então I suggest that you read this book Certinho Você pode até colocar Por isso que eu coloquei ali o that Entre parênteses I suggest you read this book Ok, perfeito Porque o que está sendo sugerido É a ideia Então apesar de ter o pronome ali Se você tirar o that Mas mesmo o pronome estando ali Ele não está tomando o lugar da ideia A ideia que está sendo sugerida Suppose O que acontece com essa palavra? Ela pode ser usada dessa forma I suppose Eu suponho I suppose Ou Você pode também Utilizar ela no sentido de Como eu saberia Por exemplo How am I supposed to know? How am I supposed to know? Como eu poderia saber? Como eu poderia ter consciência disso? Como eu poderia saber? How am I supposed to know? Ok Bom Vamos ver o que mais Que eu tenho para dizer para vocês Ah Dicas Como sempre acertar a pronúncia Já que nós estamos falando de conversação É importante que você se sinta seguro Para sempre acertar a pronúncia do idioma inglês Bom Então pela minha experiência Que Eu diria para você o seguinte Primeiro de tudo Compra um mini dicionário Com transcrição fonética É muito importante O que é transcrição fonética? Você viu em algumas palavras que eu mostrei aqui Aparecer entre parênteses A forma escrita De como se fala Pois é Transcrição fonética é isso É o modo escrito da fala Então você Ali você consegue ter uma ideia de pronúncia muito boa E você aprende a palavra já Por ouvir Por ler a forma Comum da palavra E por ler a transcrição fonética Você vai conseguir Se você fizer isso desde o começo Dificilmente você vai errar a pronúncia Só por falha Falha mesmo Só por falha mesmo Mas não por falta de conhecimento Ok Outra coisa que eu sugiro a você Você aprenda as letras que não tem som Sei que pode haver uma infinidade De letras que não tem som Mas você pode procurar pelas mais repetitivas Pelo menos Porque se você já está estudando também Com a transcrição fonética Você já vai automaticamente sabendo As letras que não tem som E é uma coisa para você complementar Com o dicionário de transcrição fonética Algumas letras não tem som Então por exemplo Na palavra Island Olha aqui a transcrição fonética Está vendo? Ela está certinha Com a pronúncia Island Island Então eu tenho Island Esse E de cabeça para baixo É o que é chamado Shua sound Então ele é um som de Ã Ã Como eu disse no vídeo sobre Listening Quando você tem o E-R Por exemplo Power O pessoal pensa que é Power Não é É power Porque é exatamente Esse som de E de cabeça para baixo Que é o Shua sound Power Então Wonder Essa é a ideia Mas voltando para a palavra aqui da tela Island Island Você percebe que o S Depois do I Ele não tem som Não é Island Ou Island Não É Island Então é importante você saber As letras que não tem som Então Essa daqui por exemplo Uma pessoa que não soubesse Ler a transcrição fonética Aqui do lado Ou que nunca tivesse ouvido a palavra Ela provavelmente Arrisca alguma coisa do tipo Wednes Day Que Simplesmente é um som que não existe O D Não existe nessa palavra O D Depois do E Ele fica somente como Wednesday 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 Ok? Igualzinho Está escrito na transcrição fonética Essa palavra Alguém Já falei disso em outros vídeos O pessoal fala Calme Calme Não é calme É calm Calm Keep calm Ok? Exatamente assim Pode ver a transcrição fonética aqui É... A palavra Que o pessoal pensa que é Kestle Ou Kestlo Pessoal Algumas pessoas falam O pessoal fala daquele videogame Kestlevânia Kestlevânia O pessoal fala Kestlevânia A pronúncia correta é Kesselvenia Kesselvenia Então Você percebe aqui Pela transcrição fonética Que a pronúncia dessa palavra É Kessel Kessel O T Não tem som Kessel E o E também O E no final Também não tem som Kessel Ok? Kessel A palavra Essa palavra aqui tem duas coisas O O No inglês Ele tem uma tendência muito grande De ter som de A Acontece com a palavra God O pessoal fala que é God Não é esse som forte de O God É God É um som de A Na palavra Not Que o pessoal fala not É not Não Not Na palavra Stop Não é stop É stop O som de A também Nesse caso também Nós temos aqui a palavra Com som de A E no final O B não tem som Então é Então é Bam Bam Ok? Mais uma é Climb Climb Também não tem o som do B no final Climb Temos mais uma aqui Muscle 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 Não é musclo Não é muscly Sei lá O pessoal fala de diversas formas Muscle Ok? E para encerrar Nós temos também a Half Que é metade Não é half É half Half Ok? Bom Essas foram as sugestões Que eu tinha para dar para vocês Com relação Ao Ao uso Com relação a conversação Ao speaking Porque na verdade Speaking não é uma coisa que se ensina Eu penso Não é uma coisa que a gente fica Ensinando de fato Porque a parte da prática A gente pode ensinar uma pessoa A ler em inglês A gente pode ensinar uma pessoa A ouvir em inglês A gente pode ensinar uma pessoa A escrever em inglês Mas falar em inglês É realmente a pessoa que tem que falar É realmente a pessoa que tem que praticar E chegar no nível da comunicação No nível da conversação Bom Como última dica Eu volto então a chover no molhado Qual que é a minha última dica? Ouça Depois ouça de novo Depois ouça mais uma vez E depois ouça de novo E depois de tudo isso Ouça de novo Porque o grande segredo Do aprendizado de qualquer língua De qualquer idioma É ouvir É ouvir muito Todo o resto Todo o resto do aprendizado É só recurso Para ajudar você a entender O que você ouve Só Porque se você ouve bem Você vai falar bem Você vai se comunicar bem E isso é o mais importante de tudo Pessoal Estou muito feliz Por ter conseguido chegar Ao fim desse curso Por ter feito esse curso Que eu fiz com muito carinho Fiz com muita dedicação E eu acredito que ele vai ajudar Muita gente Acredito que ele vai alcançar Um público bem grande E é isso Não tem mais o que falar Agora é só A semente foi plantada É só a gente ver Os resultados que vão surgir A partir de então Fica ligado no canal Porque agora Os meus vídeos vão ser assim Vão ser cursos Vão ser com começo, meio e fim E alguns vídeos antigos Que eu reconheço Que não estão muito bons Vão ser retirados do canal E nós vamos prosseguir Com melhor qualidade A partir de agora Ok? Muito obrigado A gente se vê no próximo curso Tchau